Vamos já com o Alfredo, né? O Alfredo chega agora com as oportunidades de emprego pra gente. Alfredo Neto, hoje terça-feira, como que nós estamos aí de vagas de emprego na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas? Bom dia novamente pra você. Bom dia novamente, Ana. Deu uma reduzidinha nas vagas. Sinal aí que o pessoal tá à procura, tá preenchendo aí o cadastro lá na Casa do Trabalhador e tá indo fazer entrevista e muitas dessas vagas estão se convertendo em oportunidade concretizada pra aqueles que querem se recolocar no mercado de trabalho. Desta vez, Ana, a gente tem aí 188 vagas disponíveis lá na Casa do Trabalhador, 15 vagas para ajudante de reflorestamento, ainda continua disponível, 15 vagas para atendente de lojas, 4 vagas para auxiliar de limpeza, também temos vagas liberadas para empacotador à mão, faturista, jardineiro, mecânico de manutenção, duas vagas cada, também duas vagas para eletricista de instalações de veículos automotores, duas vagas para oficial de serviços gerais em manutenções de edificações, 12 vagas para operador de caixa, uma vaga para operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água, 15 vagas para repositor de supermercado, soldador mecânico, uma vaga e servente de obras, nove vagas disponíveis, além de outras vagas que estão disponíveis e serão discriminadas uma a uma no nosso site, no RCN67JPNews. Lá vai estar as funções e as vagas discriminadas para aqueles que querem se colocar no mercado de trabalho, quer fazer uma entrevista, dar uma passadinha na Casa do Trabalhador e fazer o cadastro, competir por uma dessas vagas. Lembrando que a Casa do Trabalhador, para quem quer procurar, fica na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, e fica aberto até as 17 horas, não fecha para almoço, então quem quiser fazer aí o seu cadastro ou ir tentar aí a sorte em uma dessas vagas, pode ir na Casa do Trabalhador, que para hoje, terça-feira, tem 188 vagas, Ana.